Uma caixa d'água só, uma caixa d'água Ó, batu Viva, viva, viva a sociedade alternativa Everybody sing in dance Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, 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 viva a sociedade alternativa Se eu quero e você quer, tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel, ou discutir Carlos Gardel Então vá, faça o que tu queres, mas é tudo da lei Da lei Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, 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 viva a sociedade alternativa Viva, 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 v